Bom dia, eu estou aqui na Magnesita, na mineradora de Brumado, eu quero ver se dá para mim fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o trem e também as instalações da Magnesita, essa mineradora importantíssima aqui no estado da Bahia, que está localizada aqui na cidade de Brumado, dá uma olhada. É, essa mineradora aqui é calcário, se eu não me engano, minério, são minerais importantíssimos para a economia e o PIB, tanto do município de Brumado como também para o estado da Bahia e, por que não dizer, também para o Brasil, né? O pé da rua está difícil, eu estou desde quatro e meia da manhã pedalando e estou cansadíssimo, não está rendendo, ainda tem quarenta e cinco quilômetros para eu chegar ali, Nibitira, aonde eu vou pernoitar essa noite, mas está cedo ainda, não é nem oito horas, eu vou tirar um minuto, vou tirar agora quarenta minutos de descanso, o corpo precisa, não tem jeito, então eu vou descansar para ver se eu continuo esse pedal aí, porque está difícil, está muito pesado a bicicleta. Aí deu para vocês verem aí a magnesita de Brumado, Alencar na estrada, 1050 Brasília, é nóis, 24 de julho de 2021, Alencar na estrada, você vai dar o fote com o pessoal que liga, valeu!